Olha, acadêmicos unidos da Tranchane, das fanfics, a entrar na avenida, minha gente! E aí, lindezas, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje, a indicação é temática de carnaval. Então, em 3, 2, 1, valendo! Primeiro de tudo, eu queria explicar por que que eu estou sentada. Eu falo, Carol, geralmente você não tá em pé assim, geralmente eu tô em pé. Mas a parada é o seguinte, eu, pessoa fitness que sou, resolvi começar a fazer o quê? Andar de bike. E no primeiro dia andando de bike, eu caí feio. Quem é minha amiguinha de grupo de WhatsApp já viu a situação. E então eu não tô aguentando ficar muito tempo em pé, porque eu estou com o joelho com problemas. Então é isso, por um tempo ficarei sentada, mas relaxa. Qualquer dia deles eu volto a gravar em pé. Agora vamos lá para a indicação de carnaval. Primeiro de tudo, eu queria dizer que, meu, eu já amava demais a equipe azul do level up. Depois de alguns certos acontecimentos, em que elas doaram alguns pontos para a equipe rosa, eu falei, eu preciso retribuir o amor dessas meninas de algum jeito. E não tinha nada melhor do que indicar o conto delas, Alô, alô é carnaval, no canal, não é mesmo? Que jeito mais lindo de se retribuir o gesto lindo delas. Então é isso, primeiro de tudo eu vou falar, Carol, o que é level up? Level up é uma gincana do site Universo Paralelo, aquele site que eu faço indicações, conhecem? E que tem só autoras maravilhosas e que eu já indiquei muitas fanfics aqui. Inclusive a de terça é do site do Universo Paralelo. E o level up resolveu fazer uma gincana nessas férias, porque sabe que todo mundo fica fazendo vários nadas durante dezembro e janeiro. E aí elas lançaram uma gincana de escrita, em que tinha várias provas, e a principal delas seria a criação de um conto. Cada equipe, equipe rosa, equipe azul e equipe roxa, teriam que criar um conto com algumas exigências, e elas seriam feitas pelas autoras convidadas de cada equipe. E as autoras convidadas da equipe azul que fizeram o conto foi a Laís, aquela linda de headline, e a Andy, que é a autora de Quem Matou Sofia. E cara, o conto é simplesmente genial. Como eu disse, se passa na época de carnaval, aqui no Rio de Janeiro. E conta a história da Laura, do Pedro, do Enzo, do Diego e da Isabelle, mas principalmente desses quatro primeiros, que são amigos de faculdade, que dividem uma casa. Cada um tem suas particularidades, só que como eles estão para se formarem, eles resolveram que eles iriam para uma festa fantasia pré-carnaval, mais famosinha que tem na faculdade deles. E aí, eles resolvem nesse bloco que se chama Se Beijar, Eu Vou Beijar. Se Beijar, Eu Vou Beijar. É isso mesmo. E aí, nessa história toda, é muito legal porque a gente vai ver a Laura e o Pedro tendo que resolver suas mazelas de uma amizade colorida. O Diego, que é super apaixonado pela vizinha atriz pornô, vai convidá-la e tentar agir como um ser humano decente na frente dela. E o Enzo vai pirar, porque no bloco vai ter um show da nada mais, nada menos do que Inês Brasil. E aí, a Inês Brasil vai aparecer. E uma série de fatos vai fazer esses quatro amigos serem presos. E, meu, o conto é muito engraçado. O Diego, que o Dean Crash é o Logan Lerman. Ele é um ser humano muito idiota. Ele não consegue, tipo, falar com a Isabelle. E aí, ele solta umas coisas, umas cantadinhas de pedreiro que você fica, tipo, mas como é ele? Você faz, ai, que fofo. E o Pedro, que é um garoto de fazenda, fala umas coisas que você fica assim, meu, como assim, velho? Ele fala assim, cara, se fosse lá na fazenda, eu te daria uma galinha gorda pra te agradecer. Mas como não estamos na fazenda e sim na cidade grande, eu não sei como é que eu faço isso. Aí a pessoa responde, só um obrigado, tá bom. Então, tem várias coisas engraçadas, assim, desses quatro, que é muito legal. E eu achei muito bacana que tínhamos uma das seleções do conto, uma dos critérios, é que tinha que botar umas paradas em relação a fanfic. E aí, as meninas fizeram a Laura sendo leitora de fanfic. A Laura e o Enzo. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Sério, foi genial. E é isso, cara. Leia um conto, não sou só três capítulos. E é maneiro. Também, se vocês quiserem ler os contos da equipe roxa e da equipe rosa, podem ler também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Azuladas do meu coração. Parabéns pelo conto, Laís e Enzo. Vocês mandaram muito, ficou demais. E é isso. Para ver, é só ir lá no site do Universo Paralelo, que vai estar lá no acervo. Um grande beijo. Aproveitem o carnaval com muito, 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 muito juízo. E não criem filhos. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like maneiro, que cada vez que você dá um like, você salva um panda. Principalmente nesse calor de carnaval, né, galera? Vamos ajudar os pandas. Se você quer, sei lá, pedir mais indicações ou falar comigo, esco.fm barra caroscapulta. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Inclusive, vai lá participar do sorteio para inscritos, que falta pouco para rolar, galera. Vamos lá. Só voltam 25 pessoas para a gente lançar esse sorteio. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima. E que é que é louco do cacete? Tô pingando. Tchau. Tchau. Tchau.